Bem-vindos amigos do canal a mais um vídeo vivendo na roça finalzinho de tarde o sol se pondo ao fundo o som de uma sabiá corruí-la o galo cantando o sol se pondo o galizinha na roça vou tentar puxar um pouco mais imagem e coisa linda a sabiá cantando de fundo Deus seja louvado olha que lindo canto da sabiá solta na mata vou tentar dar mais um zoom olha que lindo pôr do sol glória a Deus Deus seja louvado tardezinha na roça vou ficando por aqui até o próximo vídeo se assim o senhor permitir Deus seja louvado glória a Deus 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 Tchau.